Fala pessoal, aqui é o GratBotCult, 1,6,9 pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez de Roblox, né, sobreviver na área 51 pessoal, um jogo muito legal aqui, que eu achei no Roblox aqui, e bora começar Ó, fala aí pro pessoal Gente, essa daqui é minha vozinha Muito linda Então vamos começar Vamos clicar aqui em jogar modo clássico Vamos no modo clássico, né Tá, a gente vai começar então Difícil é normal Vamos no normal, né Sou ruim nesses jogos aí mesmo, né Então vamos começar Enquanto isso, já vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso me ajuda bastante Sem enrolação, bora começar Então, esse daqui é o modo clássico, certo Então, vamos começar aqui, tá caigando aqui Enredou certinho E não esquece de passar no canal do Enzo Games e do Neon Wolf, tá, ajuda eles, tá Então aqui a gente vai cair em um buraco aqui Eu já joguei esse jogo, tá pessoal, então eu sei o que fazer No caso, vamos pegar uma arma Aqui no elevador Ó, bora aí, ó Aqui, ó Subiu o elevador Nossa, olha esse pessoal aqui Parece um alien Tá maluco Então, vamos descer Tudo bem? Nossa, esse pessoal aqui é bem brilhante, hein Parece um alien, tá maluco Tá, aqui a gente pode pegar umas armaduras Mas dá pra vestir Ah, não dá pra vestir Essa é muito legal, se desce pra vestir Então vamos aqui pegar nossa arminha aqui Agora se a gente procurar Ah, e comenta aí embaixo o que vocês almoçaram Eu vou almoçar carne cozida Delícia Comenta aí embaixo Aí O que vocês vão almoçar Ou o que vocês almoçaram Ou o que vocês almoçaram Eu vou almoçar carne cozida Delícia Vamos lá Ah, se você também não viu meus outros jogos Passa lá Tá bem legal mesmo Onde tá essa arma, maluco? Essa parte aqui é muito grande Acho que eu já passei pela arma e não vi Vamos ver Aqui vamos pra escolher melhor E nesse jogo aqui Tem o Massacre da Saia Eléctrica Tem Jeff the Killer Tem um montão Tem até o Sonic do Mal Esse aqui no Roblox, tá? É um jogo bem legal O nome dele é Sobreviver na Área 51 Tá? Acho que aqui Que isso? Que é Água Venenosa Olha, dá pra ver Os pessoal Vão tirando os mosques Então vai lá Cadê essa arma, meu Deus? Não Não sei se fica aqui Porque não fica Aqui é o que? Aqui não é nada Aqui é só Um negócio De uma empilhadeira E aqui, ó Uma água roxa Parece ser água Agua mutante Tomou aqui Nossa, dois anos pra procurar uma arminha Esse sou eu mesmo Vamos olhar aqui em todos os cantos Acho que aqui eu não passei Aqui, pessoal Já encontramos a Essa M 1014 M1014 Agora, pra sair daqui É mamão com açúcar Aqui, ó Já vamos aqui No elevador Sendo aqui Vamos falar pro elevador Descer Agora Vamos falar pro elevador subir E já vou preparar a minha arma Ela tem Ela não é infinita Isso que é o mais legal Aqui a loja pode ser gueto Eu vou entrar aqui Aqui, ó Nessa parte aí tem um slender Não sei se é slender Não lembro direito Mas Aqui, ó O A Morri Que raio Parece ser aqui Eu acho que é uma sacada Sem relete Então aqui, ó Essa daqui é a R$51 Vocês aqui Tocou Segundo Vamos tentar aguentar até dentes, tá? Vamos lá Já vamos pegar nossa arma aqui O elevador fica aqui, né? Tudo certo Sobe o elevador? Ai, que susto, moleque Uma pistolinha Pros monstros que aparecem aqui Tem muito Muito mesmo Vamos lá Pela parte 2 Encontrar essa M1014 Ó Foi Então vamos lá Dessa vez Eu vou com a arma na mão Ó Se você clicar Ela atira, tá? Aí o elevador Abre aqui a porta Abre mais uma porta Meu Deus Fala pro elevador Tudo certo Aí, ó Lucas Inscreve no meu canal Inscreve no meu canal Inscreve no meu canal Tá aqui Valeatório Pelo amor de Cristo É mentor Não aguento nem um peido Mesmo, hein? Assim, o monstro vem aqui Eu tô com a arma Ai, se você não viu meu vídeo De reagindo A Pokémon Tem um Luigi Que não aguenta nem um peido Que não sabe fazer nada Um peido Não sabe nem Enfilar uma carta Eu gosto de enfiar a carta Correio Não sei nem botar Ai, vamos assim Mas sem arma Sem nada Vai Vai, ó O senhor Pisca, pisca Deram o caminho Cabelo de bacon Já vem daqui É melhor Ó, meu senhor Ajuda aqui, né Se eu só fico aí Parando aí Pule no buraco Fica aí Não faz nada Não dá vida Eu só juro Isso aqui é que a gente Faça o quê? Eu mesmo Que não sou bom Nesse tipo de jogos aí Você não faz nada E aí, ó O Lucas Beleza Me ajuda aí, ó Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já não esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho E rumo a 20 inscritos Esse ano Ou mais Tá, pessoal? Então, tchau, pessoal Tchau